Muitos marqueteiros falam em vieses cognitivos ou mais conhecidos também como gatilhos mentais. Mas será que existe alguma base científica para tudo isso? Hoje nós vamos falar de memória genética e como você pode utilizar isso para vender mais. Você conhece Leslie Lenk? Ele nasceu prematuro em 1952, com glaucoma, paralisia cerebral e também com danos cerebrais. Os médicos tiveram que remover os seus olhos e a sua mãe o entregou para adoção. A enfermeira May Lenk o adotou e, incrivelmente, ele levou 7 anos para conseguir sequer mastigar sozinho. Ele não demonstrava emoções, não fazia sons, levou até os seus 12 anos para ficar de pé e até os seus 15 para começar a realmente caminhar. Mas por que é que eu estou contando essa história triste? Uma noite aos seus 16 anos, a sua mãe adotiva estava com ele ao seu lado, dedilhando o piano, antes dele dormir. Nós fomos para a cama e ouvimos música. Eu não consegui acreditar. E eu disse a Joe, eu disse, Eu disse, Eu disse, Eu disse, Você, Você, Na verdade, então, o pequeno Leslie era um savante. Savantismo é considerado um dissúrbio psíquico em que a pessoa possui uma grande habilidade intelectual aliada a um grande déficit de inteligência. Há vários exemplos de crianças autistas que possuem um grande talento artístico ou prodigiosa memória. Um exemplo disso encontra-se no filme Rain Man com Tom Cruise, onde o personagem de Dustin Hoffman é baseado em um famoso savan. A pergunta é, como essas pessoas possuem acesso inato às chamadas regras musicais e a uma vasta sintaxe musical, mesmo sem treinamento formal? Steven Pinker, no livro Tabula Rasa, refuta as teorias de que o desenvolvimento humano teria começado do zero. Temos a tendência de pensar que quando nascemos, o nosso cérebro é um hard drive resetado, sem nada. No entanto, os casos dos savants convenceram os cientistas de que nós temos softwares instalados desde que nascemos. Tudo isso ficaria gravado, vamos dizer assim, nessa nossa tal memória genética. Mas afinal, o que é a memória genética? O doutor William Carpenter, ao comparar as habilidades de Zera Coburn, um prodígio da matemática, ao domínio da composição musical de Mozart, escreveu o seguinte. Em cada um dos seguintes casos, temos um exemplo peculiar de uma habilidade congênita extraordinária para determinar a atividade mental, que se mostrou em um período tão precoce ao ponto de excluir a noção de que poderia ter sido adquirida pela experiência do indivíduo. O conceito de transmissão genética de conhecimento sofisticado, que vai muito além de extintos, é necessário para explicar como os prodigiosos savants sabem coisas que eles nunca aprenderam. Nossa tendência a estruturar a história de acordo com a jornada do herói também pode ser considerada uma memória genética. Você pode saber um pouco mais sobre a jornada do herói no link aqui da descrição. E agora, o que isso tem a ver com o marketing? Estudos de neurociência aplicada ao marketing revelam que o nosso cérebro, muitas vezes, após ser estimulado por alguma coisa, acaba recorrendo a essa memória genética para tomar as suas decisões. Nós chamamos isso de vieses cognitivos. Se a gente utilizar eles da maneira correta, isso pode te ajudar a vender muito mais. Vamos falar um pouquinho de alguns deles aqui agora. O efeito da mera exposição. Pessoas tendem a gostar mais de um produto simplesmente por ter sido exposta a ele várias vezes. Não importa o que o seu produto seja, essa familiaridade com ele faz com que as pessoas gostem dele mais facilmente. Por isso que os publicitários, na maioria das vezes, querem que os anúncios deles apareçam para a maior quantidade de pessoas, o maior quantidade de vezes possível. E o tal da viés da autoridade? Esse provavelmente você já ouviu falar. As pessoas tendem a dar mais peso para a opinião de uma pessoa com mais autoridade do que elas. Quanto mais autoridades endossarem seu produto ou serviço, mais credibilidade ele terá. O efeito do humor ou da bizarrice, por exemplo. As pessoas têm maior tendência a se lembrar de coisas que foram muito engraçadas ou até bizarras para elas. Quem já não viu essa técnica sendo utilizada em propaganda política, por exemplo? Ha! O chino agora é Jack Shandamotinha. Político corrupto vai apanhar na Câmara do Vereador. O efeito primazia e o efeito recência. Pegue as informações que são mais relevantes para você e para a pessoa que você quer comunicar a elas e apresente elas no começo e no final. Outros vieses cognitivos importantíssimos e que você não pode esquecer porque eles são muito influentes são os vieses do enquadramento e da prova social. A gente até já fez vídeos sobre eles aqui na descrição. Você pode conhecer esses vídeos caso você não tenha visto ainda. Lembre-se que o nosso cérebro, então, possui atalhos já programados para tomada de decisão. Aproveite esses vieses cognitivos para vender mais para você e para os seus clientes. É claro que os vieses cognitivos são mais complexos do que eu consegui tratar aqui nesse vídeo. Trate esse vídeo como uma introdução ao assunto. Aqui na descrição a gente vai deixar uma lista de links que você pode estudar um pouco mais, incluindo o link da Wikipedia com mais de 100 vieses cognitivos em inglês, mas que também são muito relevantes. E se você quer aprofundar os seus conhecimentos em estratégias de marketing, em vieses cognitivos e tudo o que você pode fazer para vender mais, eu te convido a conhecer uma das duas opções que você pode hoje. A primeira é o cientista do marketing, que é a nossa formação completa de marketing, onde a gente vai explicar uma série de questões dentro do método V4, fundamentos de marketing, uma série de coisas que são muito relevantes e que vão dar com certeza um boost na tua carreira como um prestador de serviço de marketing digital e que também serve para você se você é um empresário querendo que sua empresa venda mais. Agora, se você está querendo apenas começar, entrar nesse mundo, querendo investir pouco, eu te convido a conhecer o laboratório do marketing aqui embaixo, a gente está chegando agora a marca de 300 participantes do nosso grupo, trocando ideias diariamente sobre marketing digital, vieses cognitivos e uma série de outras coisas. Se alguma dessas duas opções faz sentido para você, clica aqui embaixo e vem conversar com a gente. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio-executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Guilherme Lippert. 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 Eu sou o Guilherme Lippert.